Alô, meus amigos! Vamos continuar a leitura do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. A gente tinha parado na página 78 do livro, no capítulo 2 da segunda parte, chamado Espinhos e Flores. Vamos lá! Os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa cousa em matéria de edificação da cidade. A topografia do local, caprichosamente montuosa, influiu de certo para tal aspecto, mas mais influíram, porém, os azares das construções. Nada mais irregular, mais caprichoso, mas sem plano qualquer pode ser imaginado. As casas surgiram como se fossem semeadas ao vento, e conforme as casas, as rostes fizeram. Há algumas delas que começaram largas como boulevards, e acabam estreitas que nem vielas, dão voltas, circuitos inúteis, e parecem fugir ao alinhamento reto com um ódio tenaz e sagrado. Às vezes se sucedem na mesma direção, com uma frequência irritante. Outras se afastam e deixam de permeio um longo intervalo coeso e fechado de casas. Num trecho, há casas amontoadas, umas sobre as outras, numa angústia, de espaço desoladora. Logo adiante, um vasto campo abre ao nosso olhar uma ampla perspectiva. Marcham assim ao acaso as edificações e, consequentemente, o arruamento. Há casas de todos os gostos e construídas de todas as formas. Vai-se por uma rua a ver um correr de chalets, de porta e janela, paredes de frontal, humildes e acanhadas. De repente se nos depara uma casa burguesa, dessas de compoteiras da simalha rendilhada, a se erguer sobre um portão alto com mezaninos gradeadas. Passada essa surpresa, olha-se a colar e dar-se com uma choupana de pau a pique, coberta de zinco ou mesmo palha, em torno da qual formiga uma população adiante a uma velha casa de roça com varanda e colunas de estilo pouco classificável que parece fechada e querer ocultar-se diante daquela onda de edifícios disparatados e novos. Não há nos nossos subúrbios, ouza alguma que nos lembre, os famosos das grandes cidades europeias, com as suas vilas de ar repousadas e satisfeitas, as suas estradas e ruas macadamizadas e cuidadas. Nem mesmo se encontram aqueles jardins cuidadinhos a paradinhos penteados porque os nossos, se usar, são em geral pobres, feios e desleixados. Os cuidados municipais também são variáveis e caprichosos. Às vezes nas ruas há passeios em certas partes e outras não. Algumas vias de comunicação são calçadas e outras da mesma importância estão ainda em estado de natureza. Encontra-se aqui um pontilhão bem cuidado sobre um rio seco e passos além temos que atravessar um ribeirão sobre uma pinguela de trilhos maljuntos. Há pelas ruas damas elegantes com cedas e brocadas, evitando a custo que a lama ou o pó lhe isempane. O brilho do vestido, a operários de intamancos, a peralvilhos, a última moda, a mulheres de chita. E assim pela tarde, quando essa gente volta do trabalho ou do passeio, a mescla se faz numa mesma rua, num quarteirão, e quase sempre o mais bem posto não é que entra na mesma casa. Na melhor casa, perdão. Além disto, os subúrbios têm mais aspectos interessantes em falar no namoro epidêmico e no espiritismo endêmico. As casas de cômodos, quem a suporia lá, constituem um deles bem inédito. Casas que mal dariam para uma pequena família são divididas, subdivididas, e os minúsculos aposentos assim obtidos alugados à população miserável da cidade. Aí, nesses caixotins humanos, é que se encontra a fauna menos observada da nossa vida, sobre a qual a miséria paira com rigor londrino. Não se pode imaginar profissões mais tristes e mais inopinadas da gente que habita tais caixinhas. Além dos serventes de repartições contínuos de escritórios, podemos deparar velhos fabricantes de rendas de biuros, compradores de garrafas vazias, castradores de gatos, cães e galos, mandigueiros, catadores de ervas medicinais, enfim, uma variedade de profissões miseráveis que as nossas pequenas e grandes burguesias não podem adiviar. Às vezes num cubículo desse se amontou uma família, e há ocasiões em que os seus chefes vão a pé para a cidade por falta do níquel do trem. Ricardo, o coração dos outros, morava em uma pobre casa de cômodos de um dos subúrbios. Não era das sórdidas, mas era uma casa de cômodos dos subúrbios. Desde anos que ele habitava e gostava da casa que ficava trepada sobre uma colina, olhando a janela do seu quarto para uma ampla extensão edificada que ia da piedade a todos os santos, vistos assim do alto, os subúrbios têm a sua graça. As casas pequeninas, pintadas de azul, de branco, de orca, engastadas nas comas, verde e negras das mangueiras, tendo de permeio aqui e ali um coqueiro ou uma palmeira alta e soberba, fazem a vista boa e a falta de percepção do desenho das ruas, põe no panorama um sabor de confusão democrática, de solidariedade perfeita entre as gentes que as habitam, e o trem minúsculo rápido atravessa tudo aquilo, dobrando a esquerda, inclinando-se para a direita, muito flexível nas suas grandes vértebras de carros, como uma cobra entre pedrouços. Era daquela janela que Ricardo espraiava as suas alegrias, as suas satisfações, os seus triunfos e também os seus sofrimentos e mágoas. Ainda agora estava ele lá, debruçado no peitoril, com a mão em concha no queixo, colhendo com a vista uma grande parte daquela bela, grande e original cidade, capital de um grande país de que ele é a modus que era e se sentia ser a alma, consubstanciando os seus tênues sonhos e desejos em versos discutíveis, mas que a plagência do violão, se não lhes dava sentido, dava um quê de balbúcio, de queixo medorido, de pátria criança ainda na sua formação. Em que pensava ele? Não pensava só, sofria também. Aquele tal preto continuava na sua mania de querer fazer a modinha dizer alguma coisa, e tinha adeptos. Alguns já o citavam como rival dele, Ricardo. Outros já afirmavam que o tal rapaz deixava longe o coração dos outros, e alguns mais, ingratos, já esqueciam os trabalhos do tenaz trabalhar de recado o coração dos outros em prol do levantamento da modinha e do violão, e nem nomeavam o abnegado obreiro. Com o olhar perdido, Ricardo lembrava-se de sua infância, daquela sua aldeia sertaneja, da casinha dos seus pais, com seu curral e o mugido dos vitelos. E o queijo? Aquele queijo tão substancial, tão forte, feio como aquela terra, mas feraz como ela, tanto que bastava comer dele uma pequena fatia para se sentir almoçado. E as festas? Saudades. E o violão, como aprendeu? O seu mestre, o maneco Borges, não lhe predissera o futuro. Irás longe, Ricardo. A viola que é teu coração? Por que então aquele encarnecimento, encarniçamento, aquele ódio contra ele, e que trouxera para esta terra de estrangeiros a alma ou soco a substância do país? E as lágrimas lhe saltaram quentes dos olhos afora. Olhou um pouco as montanhas, farejou o mar lá longe. Era bela a terra, era linda, era majestosa, mas parecia ingrata e áspera no seu granito, ou de presente, que se fazia negro e mau, quando não era amaciado pela verdura das árvores. E ele estava ali só com a sua glória e o seu tormento, sem amor, sem confidente, sem amigo, só como um Deus ou como um apóstolo em terra ingrata que não lhe quer ouvir a boa nova. Sofria em não ter um peito amado amigo em que derramasse aquelas lágrimas que iam cair no solo indiferente. Por aí lembrou-se dos famosos versos. Se choram, bebe o pranto a areia ardente. Com a lembrança, ele baixou um pouco o olhar à terra e viu que no tanque da casa, um tanto escondida dele, uma rapariga preta lavava. Ela abaixava o corpo sobre a roupa, carregava todo o seu peso, ensaboava a ligeira, batia de encontro a pedra e recomeçava. Teve pena daquela pobre mulher, duas vezes triste na sua condição e na sua cor. Veio-lhe um afluxo de ternura e depois pôs-se a pensar no mundo das desgraças, ficando um instante enleado no enigma do nosso miserável destino humano. A rapariga não o viu distraída com o trabalho e se pôs a cantar. A doçura dos teus olhos, a brisa inveja já tem. Era dele. Ricardo sorriu satisfeito e teve vontade de ir beijar aquela pobre mulher e abraçá-la. E como eram as coisas, ele recebia nemitivo daquela rapariga. Era só uma humilde e dorida voz que vinha afagar o seu tormento. Vieram-lhe então à memória aqueles versos do padre Caldas e seu antecessor feliz que teve um auditório de fidalgas. Lerena alegrou os outros e nunca teve alegria. Enfim, era uma missão. A rapariga acabou de cantar e Ricardo não se pôde conter. Vai bem, dona Alice, vai bem. Se não fosse, por que lhe pedia bis? A rapariga estendeu a cabeça, reconheceu quem falava e disse. Não sabia que o senhor estava aí, senão não cantava na vista do senhor. Qual o que? Posso garantir-lhe que está bom, muito bom. Cante. Deus me livre. Para o senhor me acriticar? Embora insistisse muito, a rapariga não quis continuar. As mágoas pareciam ter passado do pensamento de Ricardo. Veio ao interior do quarto e pôs-se à mesa na tensão de escrever. O seu quarto tinha um imobiliário mais reduzido possível. Havia uma rede com franjas de rendas, uma mesa de pinhos, sobre ela objetos de escrever. Uma cadeira, uma estante com livros e pendurada a uma parede ao violão na sua armadura de camurça. Havia também uma máquina para fazer café. Sentou-se e quis começar uma modinha sobre a glória nessa coisa fugace que se tem e se pensa que não se tem. Alguma coisa impalpável, incolhível, como um sopro que nos alanceia, queima, inquieta e abraza como o amor. Tentou começar, dispôs o papel, mas não pôde. A emoção tinha sido forte e toda a sua natureza tinha sido lavrada, baralhada com a ideia daquele furto que se queria fazer ao seu mérito. Não conseguiu acertar o pensamento, apanhar as palavras no ar, sentir a música zumbir no ouvido. A manhã ia alta. As cigarras de fronte chileavam no tamarineiro desfolhado. Começava a esquentar e o céu estava de um azul ligeiro, tênue e fino. Quia sair, procurar um amigo e esperecer com ele, mas quem? Ainda que se o quaresma, ah, o quaresma, esse sim trazia ali conforto e consolo. É verdade que ultimamente seu amigo achava-se pouco interessado pela modinha, mas assim mesmo compreendia o seu propósito, os fins e o alcance da obra a que ele e Ricardo se propunham. Ainda se o major estivesse perto, mas tão longe, consultou as algibeiras. Não chegava a dois mil réis a sua fortuna? Como ir? Arranjaria um passe e iria. Bateram a porta. Traziam-lhe uma carta. Não reconheceu a letra. Rasgou o envelope com emoção. Que seria? Leu. Meu caro Ricardo, saúde. Minha filha que nota casa-se depois de amanhã, quinta-feira. Ela e o noivo fazem muito gosto de que você apareça. Se o amigo não estiver comprometido com alguém, agarre o violão e venha até cá tomar uma chávena de chá conosco, seu amigo albernaz. O trovador, a proporção que lia, ia mudando de fisionomia. Até então estava carregada e dura. Quando acabou de ler o bilhete, um sorriso brincava por toda ela, descia e subia e ia de uma face à outra. O general não o abandonara. Para o respeitável militar, Ricardo, o coração dos outros ainda era o rei do violão. Iria e arranjaria passagem com o antigo vizinho de quaresma. Contemplou um pouco o violão, demoradamente, ternamente, agradecidamente, como se fosse um ídolo bem-fazejo. Quando Ricardo penetrou em casa do general Bernas, o último brinde havia sido levantado e todos se dirigiam para a sala de visitas em pequenos grupos. Dona Maricota vestia seda malva. E o seu busto curto parecia ainda mais abafado, mais socado naquele tecido caro que parece requerer corpos elegantes e flexíveis. Que nota estava radiante no vestido de noiva. Ela era alta de feições mais regulares que a irmã Ismênia, mas menos interessante e mais comum de temperamento e alma embora faceira. Lá lá, a terceira filha do general, que já se aceitava a moça, tinha muito pó de arroz e estava sempre a consertar o penteado e a sorrir para o tenente Fontes. Um casamento bem cotado e esperado. Genelício dava o braço à noiva e encasacado numa casaca mal talhada que punha bem à amostra a sua gibosidade e caminhava todo atrapalhado nos apertados sapatos de verniz. Ricardo não os viu passar, pois ao entrar a filha estava no general metido no segundo uniforme dos grandes dias, que leia mal como a fada de um guarda nacional endomingado. Mas quem tinha um ar importante, marcial e navegado ao mesmo tempo palaciano era o contra o mirante Caldas. Fura padrinho e estava irrepreensível na sua casaca do uniforme. As âncoras reluziam como metais de bordo em hora de revista e os seus favoritos muito penteados alargavam a sua face e pareciam desejar com a dor os grandes ventos do vasto oceano sem fim. Ismene estava de rosa e andava pelas salas com seu ar dolente, com seu vagar, com seus gestos lentos, dando providências. O Lulu, o único filho do general, empava no seu uniforme do colégio militar, cheio de dourados e cabelos, tanto mais que passaram de ano graças aos empenhos do pai. O general não tardou em vir falar com o Ricardo e os noivos, quando o trovador os cumprimentou, agradeceram-lhe muito e até que nota de ciúm, sou muito feliz, deitando a cabeça de lado e sorrindo para o chão, sorriso que encheu de imenso transporte a candida alma do menestrel. Deram começo as danças de um general, o almirante, o major Inocencio Bustamante, que também vieram de uniforme com a sua banda roxa de honorário, o doutor Florencio, o Ricardo e dois convidados, outros foram para a sala de jantar palestrar um pouco. O general estava satisfeito, sonhava há tantos anos, uma cerimônia daquelas em sua casa, enfim, pela primeira vez via realizado esse anseio. A Ismene foi aquela desgraça, o ingrato, mas para que recordar? Os cumprimentos se repetiram, é um rapagão, seu novo genro, disse um dos convidados novos. O general tirou o Pinsnes, que era preso por um trancelinho de ouro, e enquanto o limpava, respondeu olhando com aquele jeito dos milpis, estou muito contente. Por aí pôs o Pinsnes, endireitou o trancelinho e continuou, creio que casei bem minha filha, rapaz formado, bem encaminhado, inteligente. O almirante acudiu, e que carreira, não é por ser meu parente, mas com 32 anos de primeiro escriturário do tesouro, é, coisa nunca vista. O genelício não está no tribunal de contas, não passou? Perguntou o Florencio. Passou, mas é a mesma coisa, replicou o outro convidado novo, que era da amizade do recém-casado. De fato, o genelício tinha arranjado a transferência e não fora só isso que o decidir a casar-se. Tendo escrito uma síntese de contabilidade pública científica, viu-se sem saber como cumulado de elogios pela imprensa desta capital. O ministro, atendendo ao mérito excepcional da obra, mandou-lhe dar dois contos de prêmio, tendo sido a edição feita à curso do Estado na imprensa nacional. Era um grosso volume de 400 páginas, tipo 12, escrito em estilo de ofício, com uma baixa documentação de decretos e portarias, ocupando dois textos do livro. A primeira frase da primeira parte, o quinhão do livro verdadeiramente sintético e científico, foi até muito notada e gabada pelos críticos, não só pela novidade da ideia, como também pela beleza da expressão. Dizia assim, a contabilidade pública é a arte ou ciência de escriturar convenientemente a despesa e receita do Estado. De novo. A contabilidade pública é a arte ou ciência de escriturar convenientemente a despesa e receita do Estado. Além do prêmio da transferência, ele já tinha promessa de ser subdiretor na primeira vaga. Ouvindo tudo isso que tinham dito o almirante, o general e os convidados novos, o major não pôde deixar de observar. Depois da militar, a melhor carreira é a de fazenda, não acham? Sim, bem entendido, fez o doutor Florencio. Eu não quero falar dos formados, apressou-se o major. E esses? Ricardo sentia-se na obrigação de dizer qualquer coisa e foi soltando a primeira frase que lhe veio aos lábios. Quando se prospera, todas as profissões são boas. Não é tanto assim, obtemperou o almirante, alisando um dos favoritos. Não é para se desfazer nas outras, mas a nossa é em Albernaz. É em inocência. Albernaz levantou a cabeça como se quisesse apanhar no alma a lembrança e depois replicou. É, mas tem os seus percalços. Quando se está numa atrapalhada, fogo daqui, tiro dali, morre um, grita outro, como em Curopaiti, então... O senhor esteve lá, general? Perguntou o convidado amigo do janelista. Não estive. Adoeci vim para o Brasil, mas o camisão não imagina o que foi. Você sabe, não é inocência. Sim, estive lá. Polidoro tinha a ordem de atacar Salsa e Flores à esquerda e nós caímos sobre os paraguaios. Mas os malandres estavam bem entrecheirados, tinham aproveitado o tempo. Foi seu mitre, disse inocência. Foi. Atacamos com fúria. Era um ribombar de canhões que metia medo bala por todo canto. Os homens morriam como moscas. O inferno. Quem venceu? Perguntou um dos convidados novos. Todos se entreolharam admirados, exceto o general que julgava a sabedoria do Paraguai excepcional. Foram os paraguaios, isto é, repeliram o nosso ataque. É por isso que eu digo que a nossa profissão é bela, mas tem as suas coisas. Isso não quer dizer nada. Também na passagem de Umaitá, ia dizendo o almirante. O senhor estava a bordo? Não, eu fui mais tarde. Perseguições fizeram com que eu não fosse designado, porque o embarque equivalia a uma promoção. Mas na passagem de Umaitá... Na sala de visitas, as danças continuavam com animação. Era raro que alguém viesse lá de dentro até onde eles estavam. Os risos, a música e o mais que se adivinhava não distraíam aqueles homens das suas preocupações belicosas. O general, o almirante e o major enchiam de pasmo aqueles burgueses pacíficos contando batalhas em que não estiveram e púgrinas valorosas que não pelejaram. Não há como um cidadão pacato, bem comido, tendo tomado alguns vinhos generosos para apreciar as narrações de guerra. Ele só vê a parte pitoresca, a parte, por assim dizer, espiritual das batalhas, dos encontros. Os tiros são os de salva e se matam é coisa disso menos. A morte, mesmo nas narrações feitas assim, pede a sua importância trágica. Três mil mortos só. De resto, contados pelo general Bernas, que nunca tinha visto a guerra, a coisa ficava endulcorada. Uma guerra bibliotecae, que significa literária, não é isso? Guerra de estampa popular em que não aparece a carniçaria, a brutalidade e a ferocidade normais. Ela vinha ofegante e dirigiu seu marido. Então, Chico, o que é isso? Ficam aí e eu que faço a sala, que animo as moças, para a sala todos. Já vamos, dona Maricota, disse alguém. Não, fez com rapidez a dona da casa. É já, vamos, seu Caldas, seu Ricardo, os senhores. E foi empurrando um a um pelo ombro. Depressa, depressa, que a filha do Lemus vai cantar. E depois é o senhor, está ouvindo seu Ricardo. Pois não, minha senhora, é uma ordem. E foram. No caminho, o general parou um pouco, chegou-se ao coração dos outros e perguntou. Diga-me uma coisa, como vai o nosso amigo Quaresma? Vai bem, tem lhe escrito? Às vezes, eu queria, general. O general suspendeu a cabeça e levantou um pouco o pence nesse que começava a cair e perguntou. O quê? Ricardo ficou intimidado com o ar marcial com que o Bernardo lhe fez a pergunta. Depois de uma ligeira hesitação, respondeu de um jato com medo de perder as palavras. Eu queria que o senhor me arranjasse uma passagem, um passe para ir vê-lo. O general esteve uns instantes de cabeça baixa, coçou o cabelo e disse. Isso é difícil, mas você aparece lá na repartição amanhã. E continuaram a andar, ainda andando, o coração dos outros acrescentou. Estou com saudades dele. Depois tenho certos desgostos. O senhor sabe, um homem que tem nome, vai lá amanhã. Dona Maricota apareceu na frente e falou agastada. Vocês não vêm? Já vamos, fez o general. E depois, dirigindo-se, a Ricarda juntou. Aquele quaresma podia estar bem, mas foi meter-se com livros. É isso. Eu há bem quarenta anos que não pego um livro. Chegaram à sala, era vasta. Tinha dois grandes retratos em pesadas molduras douradas, furiosos retratos a óleo de Albert Nass e da mulher. Um espelho oval e alguns quadrinhos e a decoração estava completa. Da mobília não se podia julgar. Tinha sido retirada para dar mais espaço aos dançantes. A noiva e o noivo estavam no sofá, sentados a presidir a festa. Havia um ou outro decote, poucas casacas, algumas sobrecasacas e muitos fraques. Por entre as cortinas de uma janela, Ricarda pôde ver a rua. A calçada de fronte estava cheia. A casa era alta e tinha jardim. Só de lá os curiosos, serenos, podiam ver alguma coisa da festa. Lá na nuvão de uma sacada, conversava com o Tenente Fontes. O general contemplou-os e abançoou-os com um olhar aprovador. A moça, a famosa filha do Lemos, dispôs-se a cantar. Foi ao piano, colocou a partitura e começou. Era uma ramansa italiana que ela cantou com a perfeição e o mau gosto de uma moça bem educada. Acabou. Palmas gerais, mas frias, soaram. O doutor Florencio, que ficava atrás do general, comentou. Tem uma bela voz, esta moça? Quem é? É a filha do Lemos, o doutor Lemos da Higiene, respondeu o general. Canta muito bem. Está no último ano do conservatório. Observou ainda o Bernas. Chegou a avisa de Ricardo. Ele ocupou um canto da sala, agarrou o violão, afinou, ocorreu a escala, em seguida tomou o ar trágico de quem vai representar o édipo rei e falou com voz grossa. Senhoritas, senhores e senhoras. Parou. Consertou a voz e continuou. Vou cantar. Os teus braços? Modinha de minha composição, música e versos. É uma composição terna decente de uma poesia exaltada. Seus olhos por aí quase lhe saiam das órbitas. Emendou. Espero que nenhum ruído se ouça, porque senão a inspiração se evola. É o violão instrumento muito, muito delicado. Bem, a atenção era geral. Deu começo. Principiou o brando, gemebundo, macio e longo, como um soluço de onda. Depois houve uma parte rápida saltitante em que o violão instalava. Alternando um andamento e outro, a modinha acabou. Aquilo tinha ido ao fundo de todos, tinha acudido ao sonho das moças e aos desejos dos homens. As palmas foram ininterruptas. O general abraçou-o. O generalista levantou-se e lhe deu a mão, que nota no seu imaculado vestido de noiva também. Para fugir aos cumprimentos, Ricardo correu à sala de jantar. No corredor, chamavam-no. Senhor Ricardo, senhor Ricardo. Voltou-se. Que ordena, minha senhora? Era uma moça que lhe pedia uma cópia da modinha. Não se esqueça, dizia ela com meiguice. Não se esqueça. Gosto tanto das suas modinhas. São tão ternas, tão delicadas. Olha, dê aqui a esmênia para me entregar. A nuvem de cavalcante aproximava-se e, ouvindo falar em seu nome, perguntou. O que é, Dulce? A outra explicou-lhe. Ela aceitou a incumbência e, por sua vez, perguntou a Ricardo com a sua voz dolente. Seu Ricardo, quando é que o senhor pretende estar com Dona Adelaide? Depois de amanhã, espero eu. Vai lá? Vou. Pois então diga-lhe que me escreveram. Eu queria tanto receber uma carta. E limpou os olhos furtivamente com seu pequenino lenço rendado. Vamos aqui para o significado das palavras deste capítulo, capítulo 2, da segunda parte do livro. Montuosa, montanhosa, significa montanhosa. Boulevard, que em francês, boulevard, significa avenidas arborizadas. De permeio, é no meio. Angústia, aperto. Arruamento, traçado das ruas. Chalets, pronúncia em francês, é chalé. Casas rústicas, macadamizadas, são pavimentadas. Brocados, tecidos brilhantes. Empanem, encubram. Peralvilhos, janotas, pessoas que se vessem com apuro e exagerado. Epidêmico, generalizado. Endêmico, peculiar a uma determinada região. Caixotins, caixas de tipos, letras para reprodução tipográficas. Sordidas, repugnantes. Oca, ocre. Comas, folhagens. Pedroussos, montes de pedras. Espraiava, estendia para a praia, lançava. Amodos, parecia. Consubstanciado, concretizando. Consubstanciando, concretizando. Queixume, dolorido. Queixa, dolorida, triste. Em prol, em favor. Abnegado, obreiro. Dedicado, trabalhador. Feras, fecundo, forte. Lenitivo, é conforto. Fugace, significa fugaz ou passageira. Alanceia, significa fere. Algebeira, são bolsas. Chávenas, é xícara. Ídolo, é objeto, cultuado como Deus. Bem-fazejo, que faz o bem. Malva, é da cor de malva ou amarela. Gibosidade, é corcunda. Irrepreensível, é não-repreensível ou perfeito. Transporte, é encanto. Banda, é cinta. Honorário, é título não remunerado. Transelim, é cordão. Cumulado, é coberto. Quinhão, é parte ou pedaço. Precalços, são percalços ou incômodos. Belicosas, são guerreiras. Pugnas, são lutas. Pelejar, significa lutaram. Edulcorada, é adocicada. Biblioteque, rosé, em francês, significa literária. Embevecidos, são extasiados. Agastada, é irritada. Serenos, são guardas noturnos. Ramanza, no italiano, é canção sentimental para piano. É tipo rei, é tragédia grega de Sófocles, do século 5 a.C. Evola, significa escapa. Gemebundo, é gemende. Gemende, perdão. E é isso daí. Na próxima leitura, vou dar início ao capítulo 3, da terceira parte, chamado Golias, que vai da página 90, acho que até a página 103 ou 104. Deixa eu confirmar. Página 105, que vai até o capítulo 4, da segunda parte, chamado Peço Energia, sigo já. É isso daí, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês por me acompanhar até aqui. Até a próxima e falou!